Presta atenção nessa lista de títulos aqui, 5 vezes campeão da Premier League, a maior competição de pontos corridos do mundo, pelo menos a melhor conceituada. Uma vez campeão da Copa da UEFA, hoje Europa League, campeão da Taça da Inglaterra, 6 vezes vencedor da Taça da Liga Inglesa, 7 vezes campeão ucraniano, 5 vezes vencedor da Taça da Ucrânia, 3 vezes vencedor da Super Taça da Ucrânia, uma vez campeão do Mundo Sub-20, campeão da Copa América, 2 vezes campeão da Super Taça da Inglaterra. O currículo do Fernandinho mostra que a gente está falando de um dos principais jogadores dessa geração do futebol brasileiro, do século do futebol brasileiro, tanto que é quase que uma unanimidade que o Fernandinho se tornou o maior brasileiro da história da Premier League por todo o sucesso que ele fez no Manchester City, de Pepe Guardiola, de outros treinadores, mas principalmente nesse momento que o Guardiola assumiu a equipe. Se eu não me engano, foram nove temporadas de muitas conquistas, como a gente pôde ver aí do Fernandinho vestindo a camisa do time azul de Manchester. E quando ele volta ao futebol brasileiro para jogar com a camisa do Atlético, o povo do Brasil tem que lidar com um cara que é, assim, reconhecidamente um cara muito vencedor, mas que o povo brasileiro tem uma antipatia considerável por vincular ao Fernandinho os insucessos da seleção brasileira nas últimas Copas. O Fernandinho foi um jogador que estava em campo ali naquele time que acabou tomando 7x1 contra a Alemanha e assim como o resto do time, o Fernandinho acabou sofrendo muitas críticas, acabou indo mal no jogo mesmo, mas longe de sendo os principais culpados de um resultado que até hoje não tem explicação e até mesmo na Copa de 2018 vinculam muito a classificação da Bélgica, um contra-ataque que não foi parado pelo Fernandinho. Eu acho injusto você culpar um jogador da história do Fernandinho, da trajetória do Fernandinho por dois fracassos de uma seleção brasileira que há tempos não ganha uma Copa do Mundo. Tanto que a gente vê o Fernandinho deixando a seleção e mesmo assim a seleção não conquistando o título mundial novamente. 2002 foi a última vez que o Brasil acabou levantando a taça com Luiz Felipe Scolari no comando da seleção e o nosso xaropinho Cleberson ali na meiuca distribuindo o jogo. Mas por que eu estou falando sobre essa antipatia, sobre essa implicância que o povo brasileiro tem com o Fernandinho? Porque dependendo de como for a temporada do Fernandinho, eu acho que ele vai irritar muito mais o povo brasileiro. E eu vou explicar para vocês. O Fernandinho volta para o Atlético falando em projeto, o Fernandinho volta para o Atlético falando em conquistar títulos, o Fernandinho volta para o Atlético falando em ser relevante. O Fernandinho não volta para o Atlético simplesmente para encerrar a carreira. Eu acho que isso não passa nem na cabeça de um cara que traz como uma das suas principais qualidades a mentalidade vencedora que ele conseguiu aprender ao longo dessa sua carreira que realmente foi vencedora. Você tem adjetivo justo para definir a carreira do Fernandinho como uma carreira vencedora. E na sua primeira temporada o impacto dele com o Atlético já é muito positivo. Ele chega pela segunda vez e leva o Atlético pela segunda vez a uma final de Libertadores. Eu acho que isso já demonstra a relevância que o Fernandinho tem na história do clube. O Atlético esteve duas vezes em um jogo de conquistar Libertadores da América e o único jogador que estava nas duas possibilidades foi o Fernandinho. Então isso aqui já é grande demais. Mas assim, a gente entende que o Fernandinho chegou no meio da temporada porque tinha que terminar a temporada lá no futebol inglês. Tinha que esperar o fim do contrato dele com o Master City. Tudo acontecia para ele chegar no Atlético. E por chegar nesse meio de temporada faz um segundo semestre muito bom. Eu acho que o segundo semestre do Fernandinho vai melhorando gradativamente. É um processo de evolução bem interessante de constatar que o Atlético vai ficando cada vez mais... Não é dependente, mas vai sentindo cada vez mais a influência do Fernandinho. E assim, é um cara que não teve pré-temporada. Foi um cara que pegou um trabalho que também chegou no meio da temporada. E mesmo assim, ele conseguiu ser um líder ali. Se você vê as fotos que o Fernandinho aparece, na maioria ele está orientando o time dentro de campo. Na maioria ele está conversando com os jogadores mais jovens. Porque ele é uma espécie de treinador ali da equipe. Quando a equipe está com o jogo rolando. Não necessariamente o time vai conseguir ouvir todas as sugestões ou todas as indicações do Filipão, do Paulo Turra dentro de campo. E você ter o Fernandinho para acertar o time. Foi um cara que potencializou a capacidade do Atlético ficar com a bola. Já que é esse ritmista de pegar a bola, acelerar, desacelerar. Olhar para um lado, olhar para o outro jogo. Então assim, indiscutivelmente é um Fernandinho que... A gente já consegue sentir que a gente tem um cara como o Fernandinho no time do Atlético. É basicamente isso. Mas em 2023, para deixar o povo brasileiro ainda mais irritado com ele. Sabe qual é a principal fórmula? Ganhar títulos com o Atlético. O Atlético está longe de ser um time que é bem visto no futebol brasileiro. O Atlético é o rebelde. O Atlético é o time que busca romper um cenário que é pré-estabelecido desde muito tempo. Clube dos 13. Os clubes mais beneficiados pela principal rede de televisão que patrocina basicamente o futebol brasileiro. E o Atlético nunca estava incluso nessa festa. O Atlético está se colocando nessa festa por puro merecimento. Um merecimento que é independente. Um merecimento que é totalmente distante dos movimentos de qualquer benefício que o Atlético poderia ter com arbitragem, com patrocínio, com cotas de televisão. E assim, parece que o Atlético é o inimigo do futebol brasileiro. Ele é o rival de todo mundo. Eu canso de ouvir aqui no Rio de Janeiro que o Atlético é antipático. O Atlético não é antipático. O Atlético faz esses times saírem da zona de conforto. E como um dos seus principais protagonistas é o Fernandinho, ver o Fernandinho comandando uma equipe dentro de campo, sendo um protagonista, sendo o melhor jogador da posição no futebol brasileiro. E esse time, em mais uma temporada, assustando os antes absolutos, mas não são mais, faz com que o futebol brasileiro busque criar alguns conceitos ali que são falsos em relação ao Fernandinho. Que o Fernandinho é violento, que o Fernandinho está velho. Quem acompanha o Clube Atlético Paranense sabe que, em alguns momentos, o Fernandinho é um oásis de técnica, um oásis de organização em meio a um time que, às vezes, precisa dessa capacidade técnica que o Fernandinho tem em outros jogadores. Então, assim, a missão do Fernandinho ainda não terminou com a camisa do Atlético. A gente já viu o Fernandinho estudando para virar um diretor. Tenho certeza que esse futuro do Fernandinho também vai ser ligado ao Atlético. Foram personagens que amadureceram muito para se reencontrar, mas o Fernandinho não vai aceitar terminar a carreira sem um grande título vestindo a camisa do Furacão. Em 2023 é mais uma oportunidade. Em 2022 passou muito perto. Chegou até a final. E, assim, com certeza, ao longo de 2023, se a gente tiver o sucesso que a gente imagina, se a gente conseguir competir como a gente vem competindo temporada atrás de temporada, eu tenho certeza que o Fernandinho vai irritar, e muito, o torcedor do Flamengo, o torcedor do Corinthians, o torcedor do Palmeiras, o torcedor do Cruzeiro. Mas eu estou nem aí. Eu penso no Atlético. Da mesma maneira que foram injustos com o Fernandinho, está na hora do Fernandinho dar uma resposta para a torcida que mais abraça ele no futebol brasileiro. Tu é nosso agente, Fernando. Tu é Atlético. Tu é atleticanismo purinho. Lembra sempre disso.